Quando se fala em moda, quando se fala em roupa bonita, quando se fala em lugar agradável, é claro que nós estamos falando de pimenta rosa. 12 anos de pimenta rosa e hoje nós vamos mostrar os verdes da primavera e verão, começando pelo vestido da minha amiga que está incrível, não é? Então, e a expectativa é grande, porque toda semana a gente fica aguardando vocês porque a gente quer mostrar mais, né, Carmen? Não, e as coisas estão lindas, né, Ana? O que é esse vestido, Ana? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Que tem, gente, aviso pra vocês, tem nas araras. Em viscose, 100%. Não, e o que eu acho bacana é que esse tipo de vestido, Ana, a gente usa ele no verão total, até com uma rasteirinha, uma bolsa de palha. Olha o que eu tô usando, ó. E tu pode usar como tu colocasse hoje, que tá um dia mais fresquinho, não é? Isso. E o verde, o que a gente poderia dizer, né, ele chegou lá no inverno tão forte como o militar e no verão, nós temos o primeiro verão que ele chega assim tão intenso. E ele vai em todas as nuances, não é, Ana? E os linhos ajudaram que ele permanecesse, né, porque a combinação com o linho é maravilhosa. Eu vou tirar algumas peças aqui, porque a gente tem que mostrar, gente, o que é isso aqui de chique. Lindo. Não, não é maravilhoso. Isso aqui com uma sandália branca, Ana, olha, é pra arrasar, né? Olha aqui. Olha essa blusa tie-dye, que linda, olha. É que já é a malha e é com o linho, ó, mistura. E não é qualquer tie-dye, né, Ana? Não é qualquer tie-dye. Não é qualquer tie-dye, porque a gente fala em tie-dye duas vezes. Vamos mostrar essa saia, essa saia. Qual? Essa aqui, Ana? Ai, olha que peça maravilhosa. E eu vou trazer essa regata. Olha que peça maravilhosa, gente. Isso que nós estamos só nos verdes, tem as outras cores pela loja toda. Olha o que tá a coleção de primavera-verão da pimenta. Ana, tu sempre traz, assim, essa moda mais sofisticada, confortável, chique, sempre pensando no dia-a-dia da mulher. No dia-a-dia da mulher. Olha essa roupa que linda. Que linda, ó. Pronta pra qualquer coisa, né, Ana? Pra qualquer situação. O que nós temos do lado de lá, Ana, que tu elege pra gente mostrar? Então eu vou eleger essa peça. Que aqui é o linho puro. Aqui é o linho cru, com tingimento. E eu acho que a gente podia finalizar com esse macacão. Ah, macacão lindo. Eu agora tô uma década dos macacões. É, e olha essa... Eu acho prático. Esse é um crepe de cedo, olha que chique, gente. Esse macacão tu larga também com blazer, uma jaqueta de couro, fica lindo, né? Sim. E é isso, Aninha. Então hoje vocês viram um pouquinho só dos verdes, que estão incríveis. Tem mais alguma peça? Um macacão que eu vou ter que mostrar. Que eu tenho que mostrar. Ah, eu tenho que mostrar. E ele tem essa blusa de tule. Ah, essa blusa vem junto? Não, é separado. Tá, mas dá pra usar essa sobreposição, né? Uma sobreposição, porque daí deixa o look... Com certeza. É, é confortável ainda pra agora, né? Que as estações ainda estão... E no verão, de novo, cozinha. Então. E tá chiquérrima, super confortável. Com uma peça... Os botões. Linda. Olha o que são os botões, gente. Todos eles são irregulares. Não é o que dá, o que confere muito charme pra roupa. A pimenta rosa fica aqui na Silva Jardim. Ah, quem vem pela Anitta Garibaldi tem a ruazinha do Zafari. Ó, entra na rua do Zafari, à esquerda, com estacionamento, com manobrista. E além desses verdes aqui, tem todas as cores da primavera, verão? Todas as cores. Olá, queridas clientes. Hoje eu venho para agradecer. Agradecer esse lindo evento que aconteceu no dia 18, com a presença maravilhosa de todas vocês. Não poderia deixar de registrar o quão maravilhoso que foi a participação de todas. Das queridas clientes, funcionárias, os fornecedores, enfim. A gente tá aqui hoje pra agradecer e pra dizer que o nosso coração, ele continua ainda transbordando de alegria. Obrigada. Fui, 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 fui.